E aí galera, gamers, beleza? Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer, pessoal, eu tava vendo aqui esses vídeos, essas chamadas e eu queria saber de vocês, comenta aí, não me encaixo no segmento sonista, cachista ou nintendista, aí não, eu tenho todos os videogames, eu gosto de tudo, não, eu posso muito bem, eu tenho um Nintendo Switch e não morro tanto assim de amores por ele, é bom, eu jogo, aí não, mas eu não sou fanboy, que eu tenho todos os videogames, isso daí é desculpa pra playboy, que tem tudo e quer tirar a bundinha de lado, né, mas cara, não é porque você tem tudo, você gosta de tudo, você tem sempre o seu preferido ali, o meu preferido é o que eu tô jogando no momento e no momento eu tô jogando de novo The Last of Us, né, o primeiro. E eu vejo essas chamadas na internet, é tipo, aqui ó, e eu tô dizendo de antemão pra quem gosta de uma treta, de um disse-me-disse, de uma briga, né, de um leve trás, que eu sou fã de carteirinha, cara, ó, deu ruim pro Xbox, PS5 é revelado, por que que deu ruim pro Xbox, cara, pálida? Eu sou fãzíssimo aqui do Ei Nerd, ele tem quase 10 milhões de inscritos, eu acompanho ele desde o tempo, ele tinha um milhão, bateu um milhão há muito tempo atrás, ele fala mais da cultura nerd, geek, fala lá sobre o Dragon Ball, alguns filmes que são lançados na Netflix, algumas coisas do mundo geek e nerd que eu gosto muito, e acompanho ele há muito tempo, e tem aqui também o David Jones, que eu vi esse vídeo todinho dele, que ele fez alguns dias atrás, The Last of Us, parte 2, minhas críticas, melhor jogo da geração? Ele colocou melhor jogo da geração com interrogação, beleza, mas ele não tinha nem zerado, velho, esse jogo, ele disse que tava ali na metade do jogo, tinha jogado umas 8 a 10 horas do jogo, o jogo parece que pra zerar é de 22 a 26 horas, que foi o que ele, ele depois fez outro vídeo, não nesse, mas outro, parece que ele zerou em 26 horas. É o jogo da minha vida, cara, beleza, o The Last of Us foi a melhor campanha que eu joguei na minha vida, beleza, mas por que que hypam tanto o Playstation e detonam o Xbox? Essa chamada aqui, dizendo que eu sou inscrito mesmo, consumo o Gameplay RJ, não tô aqui pra criticar eles, mas por que o pessoal paga tanto pau pra Playstation, pessoal? Deu ruim pro Xbox, PS5 é revelado, por que que ele não colocou aqui o Peter só, PS5 é revelado, eita, PS5, tô feliz, tô hypado, PS5 é revelado, deu ruim pro Xbox, por que? Cargas d'água, comenta aí galera, vocês aí que são entendidos aí do mundo dos games também, todo mundo tem uma opinião, vocês são inteligentes o bastante para não se deixar levar só pelo youtuber favorito, não façam isso nem comigo, nem com esses youtubers grandes, com ninguém, tirem, vejam todo tipo de opinião, e tirem suas próprias conclusões, deu ruim pro Xbox, por que que deu ruim pro Xbox? Porque a Naughty Dog lançou a continuação de um jogo de 2013. Cara, eu tô comentando aqui que eu achei interessante, que se exploda Sony, Microsoft, The Last of Us chegou lá, faz igual aquele meme do Jules, eu estarei lá para jogar. O Halo vai estar lá no Xbox, eu estarei lá para jogar. Chegou algum jogo do Nintendo que eu gostei, eu estarei lá para jogar. Me deu vontade de jogar o CSGO, estarei no PC para jogar. Mas, cara, eu acho assim que eu acho que prejudica, tem muita gente leiga, assim como certas coisas básicas que você mexe na dashboard do seu videogame, muita gente não sabe. E tem gente que não, não, o Playstation mesmo, The Last of Us, tanta gente fala do The Last of Us que destruiu, o The Last of Us vai destruir o Xbox. Não, tem alguma coisa errada, é porque é verdade. Tem gente que se deixa levar. E, tipo, eu acho, o Peter, eu posso estar enganado, né? Eu acompanho ele há algum tempo, ele não sabe nem, acho que ele não sabe nem ligar um videogame direito, mas ele tá falando de videogame. Ele tem os filhos dele, jogam, ele fica por ali olhando, e passa a gametag pra ver se joga mesmo. Cara, essa moda aí passou, velho. Mas o cara que esconde é porque tá devendo, né? Como o Zangado esconde a gametag, né? O que joga, o BRK Edu. Os caras ali jogam The Last of Us desse ali, zerou, acabou, velho. Bola pra frente. Eu, na minha opinião, David Jones é PC Gamer, pelo que eu vejo. Só que ele, como o Peter aqui, eles vivem de internet, velho. Eles ganham. Não é igual a gente que acorda às 5h30 da manhã, toma um café rápido, sai, pega um ônibus, pega o carro, pega o trânsito, vai pra faculdade, pra escola, vai trabalhar, chega de noite, tem que jantar, conversar com a esposa, for que houve, ou então vai namorar na casa da namorada, ou então cuida do filho, lê uma historinha pro filho, olha a tarefinha do filho, brinca ali com ele, aí depois você tira ele já com sono, umas 10h30 da noite. Você tira uma hora ali e vai... É, agora eu vou jogar ali um videogamezinho. Não, tem canais que é os que mais jogam no mundo, não faz nada da vida, passa o dia todo jogando. Se é o que faz o cara feliz, beleza. Ninguém tá se metendo na minha vida, eu trabalho, estudo, faço as minhas coisas aqui, ninguém tá se metendo, eu não vou me meter na de ninguém, se você não gosta, não assista. Eu consumo, gosto do David Jones, do Gameplay RJ, assisto ele. Não é porque eu gosto dele, gosto das notícias, da forma que ele segue o canal dele, e do Peter também, do iNerd, que eu vou concordar 100% com o que eles falam. Beleza, pessoal? Eu não tô aqui pra soltar o cacete neles, mas o que eu entendo disso, eu queria saber se eu tô errado. Eles não são sonistas, eles são modinhas. Se lembra de muita gente aí que pegou uma amoeba e ficou amassando no meio dos vídeos sem nunca nem saber o que era amoeba e o canal tinha nada a ver. Tinha até gente que o canal era de política e foi falar de amoeba. Tá entendendo, galera? O que é que eu tô querendo dizer? Gente que vive, que tem que ganhar o seu dinheiro pra pagar a sua casa, pagar seu carro, pagar coisa pros pais, pras mães, pros filhos, tias, primos, sobrinhos. Você que vive disso e ajuda as pessoas da sua família ou vive, os caras vão na onda, velho. E toda vez a galera é... Na geração passada tinha muito que o Playstation era 1080 e o Xbox era 720, uma coisa assim no começo dessa geração. Tinha essas coisas no começo e tem o... Aí depois mudou, né? Ficou essa paradinha aí de exclusivo, exclusivo, exclusivo. E de tanto você bater naquela tecla se torna uma coisa assim irrelevante, né? Eu vejo que não sou advogado da Microsoft, mas Microsoft que resolva seus B.O.s. Ela que faça algum jogo que chama a atenção da galera, mas eu tô abrindo aqui os olhos e levantando uma bola, uma aspas, um parênteses, que... Ai, treta, eu sei agora de treta. Isso daqui é uma forma de treta. Então, tipo, se você... Ai, não, eu odeio canal de treta, isso é cor de menina, é cor de otário. Cara, você consome o que você quiser, velho. Você consome o que você quiser. Aí tá aqui o Peter falando, né? Deu ruim pro Xbox. PS5 é revelado. Isso daí já chama a atenção. O vídeo dele tá com quase um milhão, velho, de visualizações. O David Jones disse que já é o GOT. O jogo nem foi lançado, né? E já é o GOT e ele vai falar que 10 horas ele jogou do jogo, né? Mas a grande maioria faz isso sem ter jogado, né? Mas beleza. Mas, tipo, entendam que não vá na onda desse povo aí, que até um homem desse aí, ele tá na frente de uns 150 mil reais em materiais, né? Eletrônicos. E o cara não vai ficar jogando no PS4 Pro ali, não, velho. Ele joga no PC com o melhor monitor. Então, vocês podem até pesquisar aqui como ele tem o melhor monitor, o melhor gabinete, a melhor cadeira, o melhor microfone, a melhor iluminação. Ele quer... O cara que tem grana, ele fica aqui, como eu tô na frente do PC. Só que o meu é... Eu gastei 4 mil. Tudo que eu tenho aqui na minha frente, acho que é uns 4 mil, 5 mil reais. O David Jones deve ter na frente dele, quando ele tá gravando, como ele tá aqui gravando aqui, atrás dele. Na frente dele, né? De por trás das câmeras, muito dinheiro envolvido. O cara vive disso. Se for futuramente falar bem do Stadia da vida, de algum outro console que vem pra dar views e retorno, eles vão fazer... Eles não são sonistas, velho. Eles são oportunistas, né? Isso é bonito? Isso é feio? A única coisa que eu posso dizer pra vocês no momento é porque eles são formadores de opinião. David Jones tem 8 milhões de inscritos no canal primário dele, o Gameplay RJ, e tem quase meio milhão de views nesse vídeo dele falando que vai ser got. Aí tem o... Deu ruim pro Xbox, PS5 é revelado, beleza? É porque isso chama. Isso é clickbait. Se ele não fez nenhum vídeo, cara, não sei. Eu vou até pesquisar depois, mas eu acho que ele não fez nenhum vídeo. Deu ruim pro PlayStation. Lançaram o Series X. Não fez, velho. Não fez, cara. E tipo... É click, velho. É bait. É a galera que tá em cima do time que tá ganhando, velho. Na verdade é essa. Geração passada, o 360 veio com tudo, o PS3 é uma sequência de erros, mas não era tão forte a internet, canais de YouTube, formadores de opinião, como é nessa geração de 2013, né, que começou aí o Xbox One, e o PS4 de 2013 pra cá a internet melhorou, a galera comprou aí os consoles em prestações a perder de vista, trocava jogo, grupinhos de WhatsApp pra trocar jogo pra um cara que tava vendendo e tudo mais, cara. A gente não tá em 2013, o começo dessa geração agora vai ser em 2020, e muitas coisas vão ser diferentes de 2013, cara. E aí, o que é que vocês acham? Eles são sonistas safados, ou vocês acham que são só oportunistas? Porque é uma coisa que eu sei por estar dentro do YouTube. Falar mal do Xbox dá views e repercussão. Repito, falar mal do Xbox dá views e repercussão. Falar bem do PlayStation dá views e repercussão. Aí a galera usa essa formulazinha secreta. Eu poderia muito bem seguir a moda da mídia, pintar meu cabelo, eu poderia fazer mil e uma palhaçadas, gastar do meu bolso pro cara fazer umas montagens, eu tenho até vontade, mas eu não ganho nada pra fazer isso, né? Gastar do meu bolso fazer umas montagenzinhas engraçadas igual do Edu, o que dá certo. Poderia estar metendo um pau no Xbox e falar só bem do PlayStation, que é o que dá certo, velho. No YouTube, pelo menos no mercado. Ah, por que tu não faz isso? Tô com a Nair Flopado, cara, porque eu não quero, velho. Todas as pessoas que já criaram um canal no YouTube, se você... Ai não, cara, GTA dá, vou só jogar GTA. Não é meu perfil só jogar GTA. O meu perfil é esse. Se eu quiser, eu gravo com a minha esposa e com o meu filho, e faço um vídeo. Se eu quiser, eu jogo um jogo nada a ver. Se eu quiser, eu jogo um jogo por Gamer Score. Se eu quiser, eu pego o Telestral Voz e jogo. Se eu quiser, eu venho aqui no PC e converso com vocês. Faço os vídeos do meu canal conversando. Faço vlog. Fiz até vlog jogando bola, velho. Já. O que me dá vontade, eu faço e posto. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ficar sem ver. E é assim que continua, que eu consigo chegar aos 5 anos agora em dezembro, né. E é desse jeito. Deu ruim pro Xbox, PS5 é revelado. Ele em nenhum momento comenta, nem fala nenhuma vírgula de Xbox. Só fala que o Playstation lançou isso, que mostrou isso, que mostrou isso, isso e isso. Enfim, né. Pra ser bastante sincero, quem falou do lançamento aí, da revelação do Playstation, que eu achei muito parecido com o que eu penso, foi o Nando Moura. Que é um canal totalmente aí de política, de falando aí, criticando políticos corruptos, falando do presidente. E eu concordei muita coisa com ele no vídeo que ele fala. E é de Mil Grau e PS5. O David Jones, cara, eu gosto muito dele, respeito e nerd o David Jones, acompanho eles. No mínimo uma vez na semana eu paro ali 10, 15 minutinhos pra ver os vídeos deles, porque eu gosto. Eu acompanho muito vídeo de unboxing, BRK é mais unboxing. O Edu U também, aqui e acolá eu vejo, porque sempre os vídeos dele é a mesma coisa, né. Ele jogando, uh, uh, um monte de montagem e aí a molecada pira, né. O cara, um milhão de views em cada vídeo, né. Acho que o canal de games mais bem sucedido do momento é do Edu U, né. Mas eu gosto de ver, eu gosto de ver muita unboxing. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham disso, esses, é... Mesmo, tipo, o Peter, ele não falou nada de Xbox, mas o cara bota aqui pra chamar atenção. Deu ruim pro Xbox. E o David Jones disse que, será que vai ser GOT? Jogou 10 horas e já tá dizendo que, na época, ele tá na metade do jogo e ele já disse que ia... Enfim, especulações, uma treta disfarçada, um disse-me disso, uma cutucada. É bom pro mercado, é bom pros games, porque você vê só canal de treta pequeno falando do Playstation, né. E canal grande é a fórmula secreta. Alfinete, Xbox e vangloria o PS4, né. E vai ser assim, creio eu, na próxima geração também que está por chegar. Queria saber a opinião de vocês. Isso prejudica a Microsoft, o Xbox? Eu acho que pega mais o Lego. O Lego, o cara pato em qualquer segmento, o malandro passa por cima, né. Mas eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham disso. Se esses youtubers grandes fazem isso só por dinheiro, realmente são sonistas. Eu tô enganado, eles são sonistas, incubados, falam de Xbox, mas tudo é sonista, safado. Eu acho que não, eu acho que é só clique e dinheiro. Queria saber a opinião de vocês, galera. Eu não sou o dono da verdade, nem vocês são. Mas a gente entra no denominador comum e vai trocando umas ideias educadamente pra ver o que é que você pensa e o que é que eu penso, né. Vocês viram aqui o que é que eu penso, né. Eu queria saber a opinião de vocês agora. Eu vou ficando por aqui. O vídeo tá muito longo. Fui, valeu. Falou. Fui, valeu. 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 Tchau, tchau.